Como é que a gente pode viver junto? Estou falando de conviver bem como grupo de amigos, como família, como sociedade. E, na verdade, o que significa viver junto quando a recomendação nesses tempos de coronavírus é quem pode, fique em casa. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. Todo domingo, o Gama traz uma pergunta. Um assunto que já pode ter passado pela sua cabeça e que a gente vai destrinchar em cinco conteúdos e neste podcast. Esta semana, então, a gente vai falar de como viver junto. Se já era difícil responder essa pergunta antes da realidade atual, imagina agora. Esse tema já estava previsto desde o início do projeto da Gama, mas ganhou um significado maior. Desde a semana retrasada, a gente aqui da redação se dividiu para ouvir um monte de gente para atualizar esse nosso tema de estreia. Para encontrar essas respostas, a gente entrevistou o sociólogo Mário Luiz Small. Ele dá aula em Harvard e estuda desigualdade nas metrópoles. A pesquisa dele fala de como é especialmente nas cidades que a gente se confronta o tempo todo com a ideia de viver junto, num lugar muitas vezes tão desigual. A gente vai ouvir o William Vieira aqui da Gama. Will, quando tudo mudou, você ligou para o Small para falar de como essa crise sanitária afeta a maneira como a gente vive junto nas grandes cidades, né? Sim. Eu liguei em Harvard e não tinha ninguém para me atender, claro. Estava tudo vazio. Mas, finalmente, eu consegui falar de novo com o Small sobre o que deve acontecer durante esse isolamento social que a gente está vivendo e depois. E ele disse o seguinte. Paradoxalmente, talvez o coronavírus consiga enfraquecer a escalada desse conservadorismo que rejeita a ciência, que perde mais fronteiras, enfim. Afinal, está todo mundo no mesmo barco, né? A merced do vírus. Mas ele também alerta. Até lá, o uso de redes sociais como fonte única de informação deve aumentar, o que traz riscos de um outro tipo de isolamento em relação à realidade. E talvez uma nova pandemia de desinformação. Esses áudios que vocês estão ouvindo, eles vieram pelo WhatsApp porque a gente está trabalhando de casa. Assim como eu estou gravando esse podcast da minha sala. Então, se tiver algum ruído estranho, desconsidera, por favor. Agora vamos ouvir a Laura Kapeliusznik, aqui da Gama. Oi, Lu. Aqui também com um pouco de ruído para dar uma emoção para essa nossa estreia. Bom, eu conversei com a Mônica Debole, que é economista, sobre os cenários que estão se desenhando aqui para a gente no Brasil. Essa crise, segundo a Mônica, é completamente diferente de qualquer outra que a gente já vivenciou aqui. Por quê? A causa não vem de dentro do sistema econômico, né? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que está falando de um problema de saúde pública. Ou seja, a solução não vai vir só dos economistas. É um trabalho conjunto com médicos, cientistas, por aí vai. Aos economistas, então, cabe tentar encontrar medidas paliativas de sustentação econômica para os governos enfrentarem essa situação, para a gente, como sociedade, conseguir passar por isso. Uma delas é justamente o projeto de renda básica, que a gente tem visto aí ser discutido em vários lugares para os mais desassistidos, né? Para que eles não precisem se arriscar saindo nas ruas agora. E aí, um outro ponto interessante para o qual a Mônica chamou a atenção quando a gente conversou é o fato de que essa crise vai escancarar desigualdades no Brasil. A gente tem um certo olhar maquiado para as populações vulneráveis e agora elas estão muito em evidência, né? Nesse furacão. Então, segundo a Mônica, vai ficar praticamente impossível fechar os olhos para esse tipo de discussão a partir de agora. Sim, Laura. E a crise econômica afeta diversos setores, entre eles a cultura. Por isso eu fui conversar com o Johan Wals. Ele é diretor da Pinacoteca de São Paulo, que está fechada nesse momento. Ele lembrou que a cultura é também uma indústria e que, obviamente, essas instituições culturais vão sofrer. Os produtores independentes vão enfrentar uma fase de dificuldade, mas os artistas, esse sim, não vão parar de produzir. Não é romantismo, mas é que, historicamente, a gente tem artistas produzindo ainda que sob opressão e crises financeiras. O que deve haver é um rearranjo. O Johan vinha percebendo, nas últimas décadas, um aumento na produção compartilhada entre os artistas, de um trabalho em rede mesmo. E que essas pessoas que estão acostumadas a trabalhar juntas, provavelmente, vão estar mais bem preparadas para enfrentar essa crise. Vão sair fortes dessa. Na medida do possível, é claro. E tem um agravante para o futuro das cidades em relação a essas crises sanitárias. Olha só esse dado que eu vou te passar. Em 30 anos, quase 70% de todas as pessoas do mundo vão ocupar só 3% do planeta. Isso quer dizer que é nesse espacinho de 3% que vai viver mais da metade da população mundial. Ou seja, no futuro, a gente vai estar mais junto do que nunca. Então, como é que a gente faz para viver bem e junto nesse cenário que tem, sim, oportunidades, mas é complexo, desigual e onde vive tanta gente diferente? Eu, quando comecei a pesquisar esse tema aqui para o podcast, me veio logo a imagem do centro de São Paulo, que é onde eu moro e trabalho. Tem uma rua aqui que tem um restaurante estrelado mundialmente, onde o pessoal, antes da quarentena, fazia fila e chegava 10 da manhã para achar uma mesa. E aí, nessa mesma rua, tem o Copan, um ícone da arquitetura e onde os apartamentos ficam cada vez mais caros. Mas, nessa rua, tem também muita gente sem casa, dormindo no chão. Eu estou falando disso para a gente pensar numa coisa. Será que dá para dizer que quem mora nessa rua vive junto com quem dorme nessas esquinas é vizinho? Eu acho que não. Nessa série de cinco matérias do tema Como Viver Junto, a gente falou também de viver sob o mesmo teto. A Isabelle Moreira Lima, aqui da Gama, trouxe essa ideia. Belle, me fala mais. Eu já vivi com muita gente diferente e entendi que eu tenho as minhas próprias regras. É claro que elas podem ser adaptadas, a depender do meu colega de casa. Mas eu acho importante também levar em consideração como viver junto sob o mesmo teto, seja no trabalho ou em casa. E não é fácil. A gente tem que ceder bastante e também fincar o pé. E teve algum momento que você teve que fazer isso, Belle? Olha, uma vez eu morei com um amigo que eu admirava muito, muitíssimo. Tanto que, no começo, eu tratava ele como um hóspede. E isso foi o maior vacilo, porque as tarefas de cada um de nós não foram delimitadas logo no começo. E, no fim, eu me comportava como se eu fosse a mãe dele. E dessas que não educam nada para a vida, sabe? Que fazem tudo para o filhinho. Nessa edição, a gente tentou abordar algo nessa linha também. Na sessão Bloco de Notas, selecionamos uma matéria do Guardian com mandamentos de como viver junto. Para fechar esse tema, a gente pediu umas dicas para pessoas de diferentes áreas sobre como viver junto. E de maneira harmoniosa, ainda mais agora. Aqui, na descrição do podcast, você tem o link dessas dicas. Bom, acho que o segredo do convívio hoje em dia, primeiro de tudo, está na empatia. E depois, acho fundamental que a gente não se leve tão a sério. Que a gente tenha uma relação mais horizontal com as pessoas e não se crê acima delas. A gente precisa ter consciência de que a nossa opinião não é nada mais do que isso. Não é nada mais do que a nossa opinião. Esse foi o Iberê Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e Adolescência de Guarulhos. O monge Satyanata, que tem a voz que só um monge pode ter, mandou aqui pelo WhatsApp a sua dica de como viver junto. Cada pessoa experimenta a mesma realidade, de um jeito um pouco diferente. Então, os fatos são compartilhados, mas os significados não. Não necessariamente. Mas aí a gente vai criando maneiras, através do respeito, do carinho, do diálogo, da amorosidade, para respeitando o que ela tem de diferente, a gente ser convergente. E para você, como é que a gente faz para viver junto, mesmo que separados? Com o roteiro e apresentação de Luara Kalvenic e edição de som de Laura Kapeliusznik, esse é o podcast da semana. Até semana que vem!